Fala, tio Chico, seu lascado, tudo bem? Aqui é o Alexandre Belo Horizonte. Eu já participei umas duas vezes aí da sua live. Eu sou aquele rapaz que tinha comprado a CBR 1000. Esse fim de semana eu fiquei revoltado, tio Chico. Me deu um trem, me deu um ódio. Eu comprei a mota à vista, vendi um carro. Não é que eu tenho dinheiro, vendi carro. Desapeguei de umas motos que eu tinha pra comprar a CBR. Lá na Ronda. Até hoje, nada. Nem chassi não sai. Passei só pra comentar. E fala pros inscritos, não comprar a moto zero não. Porque não tá entregando. Eu olhei, fabricação da moto, saíram muito poucas. Muito poucas fabricadas, muita poucas vendidas. Mas eles não me entregam a minha moto. E até hoje, nem chassi, número de chassi não saiu. Já pensei, já ia até lá, desvazer o negócio e ver se elas me devolvem esse dinheiro. E comprar uma moto usada aí. Eu só passei só pra comentar só. E tenha uma boa noite aí. Um ótimo trabalho que o senhor faz. E beijos. Falou, tio Chico. Um beijo, Alexandre. Obrigado pelo relato. E quero reforçar aqui a vocês todos. Que a situação, principalmente pras motos de maior cilindrada. Porque o foco das binárias, Honda e Yamaha, não é vender moto de alta cilindrada. É moto de baixa cilindrada porque gira mais. Então, muitas das motos de alta cilindrada, elas estão realmente demorando muito mais do que o normal pra serem liberadas ou fabricadas. E com essa dificuldade dos semicondutores, novamente aplacando o mercado e as montadoras, as fabricantes, teremos aí mais atrasos. Hoje, foi anunciado que a Mercedes-Benz anunciou férias coletivas aqui no Brasil. Folha de São Paulo. Essa matéria é do dia 4 de abril de 2022. E tá aqui. Matéria de André Romani. E tá aqui. Mercedes-Benz dará férias coletivas para 5,6 mil funcionários em São Paulo e Minas Gerais. Tá aqui. Deixa eu aumentar aqui, pra vocês lerem junto comigo. Tá aqui. Mercedes-Benz São Paulo, Reuters. Matéria de André Romani. A Mercedes-Benz colocará em férias coletivas cerca de 5 mil trabalhadores de sua fábrica em São Bernardo do Campo, São Paulo, e aplicará a mesma medida para outros 600 em Juiz de Fora, Minas Gerais, por causa da escassez de componentes para montagem de caminhões e ônibus. Disse a montadora nessa segunda-feira. O período das férias saia de 15 dias, correndo entre 18 de abril e 3 de maio. Em razão da crise global de abastecimento de semicondutores, a Mercedes-Benz está ajustando sua produção de caminhões, chassis de ônibus e agregados, câmbios, motores, eixos, na fábrica de São Bernardo do Campo e de cabinas de caminhões em Juiz de Fora, afirmou a montadora e nota à imprensa. E aqui continua. A Mercedes-Benz já havia colocado cerca de 1,2 mil trabalhadores em férias coletivas em março por problemas na cadeia de fornecimento de peças, de acordo com o sindicato de metalúrgicos do ABC, que divulgou inicialmente a medida nessa segunda-feira. A empresa tem cerca de 9 mil trabalhadores em São Bernardo e 6 mil deles na produção, afirma o sindicato. Enfim, o que eu quero... O que tem a ver, Tio Chico, caminhão, ônibus com as motos da Honda? Tem tudo a ver, gente, porque todos os veículos dependem de semicondutores, que são aqueles microchips, tá? E a gente achava o mercado, a gente que fala, o mercado achava que essa crise iria melhorar, diminuir o problema de entrega desses semicondutores em 2022, e principalmente a partir do segundo semestre de 2022, que teria aí uma normalização. Não aconteceu, principalmente porque na China, Taiwan hoje é o maior produtor de semicondutores, mas a China também tem grandes fábricas de microchips, e a China está passando agora por mais um lockdown, e fábricas fechadas, e isso influencia sim na produção no geral, acaba diminuindo aí a entrega desses microchips. E hoje, absolutamente todos os veículos precisam de microchips. Não duvidem, e isso vai afetar sim o mercado de motocicletas. O mercado de motocicletas, ele sempre sofre um pouco mais... Ele tem uma letargia, o impacto dele, o rebote, é um pouco mais letárgico do que no mercado de veículos, carros, caminhões e tal. Esse rebote é imediato, enquanto das motos demora aí 3 meses, em torno de 90 dias, 60, 90 dias. Então agora a gente talvez não esteja percebendo, mas quem comprou moto de alta cilindrada, média alta, já está sentindo isso. Demora nas entregas das motos, CB500X, a partir de CB500X, já percebe, NC750, CB650R, CB1000, CB1000R, enfim... Todas essas motos de média alta cilindrada, elas vão começar a ter atrasos na entrega aqui no Brasil. Exatamente porque toda a escala, a linha de produção, ela vai ser afetada pela escassez desses microchips. Eu coloquei a Mercedes para vocês entenderem que começa exatamente na linha de automóveis, caminhões. Alguns outros fabricantes também já anunciaram lá atrás paralisações, férias coletivas, exatamente pela falta desses microchips, desses semicondutores. Não duvidem, isso vai gerar um rebote aí no segundo semestre. Eu não estou dizendo que a Honda vai parar. Acredito que a Honda não pare, mas ela sim diminui o período de entrega, quer dizer, aumenta o período de entrega, diminui a produção das motos de maior cilindrada, focando no maior mercado dela, que são as motos de menor cilindrada. Então, ela deixa de entregar rapidamente, ou naquele fluxo de até 60 dias, as motos de maior cilindrada, dando maior foco na entrega, no giro das motos de baixa cilindrada. Esse é o grosso do mercado da Honda e da Yamaha. Então, eles não vão deixar parar esse mercado, que é um mercado que gira muito mais, mesmo que o mercado das maiores cilindradas dêem mais lucratividade, mas ainda assim o que gira mais são as motos, os frotistas, tudo mais. O mercado está bem aquecido para as motos. Inclusive, tem mais uma matéria que eu vou botar aqui para vocês, mas só para fechar esse raciocínio, aguardem aí dificuldades para a entrega das motos de maior cilindrada, exatamente pela escassez de semicondutores. Mas isso a gente vai perceber no segundo semestre. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste, que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto